Te pedem muito socorro, assim, em relação a essa parte sexual, ai, vai, já tô com um problema assim e tal. Eu acho que é mais quando atacas, tipo, as candidíase da vida, sabe? Nossa, eu vi que tem umas dicas bem legais ali no seu Instagram. Sim. Sobre ginecologia natural, né? Isso. Então é mais nesse sentido, mas em questão de prazer, eu acho que elas poderiam me procurar bem mais. Bem mais, eu acho que poderiam pedir bem mais dicas. Elas me pegam assim, ah, infecção urinária. Vai no médico, vou fazer o quê, né? Que é o quê, milagre? Aí, seria legal, então, você falar o que que tá na sua competência, o que que, ó, me procurem se o problema for esse. Se for assado, é o ginecologista. Isso aí, então, na verdade, quando tá com um corrimento, com cheiro ruim, ou uma alteração de corrimento, isso é doença, tem que procurar até o ginecologista. Tua menstruação começou a falhar. Qual o método contraceptivo que eu devo usar? Médico, com toda certeza. Tudo que é relacionado à musculatura. Então, ereção de clitóris, lubrificação, evitar flato vaginal, melhora da percepção no interior do canal vaginal, perda urinária, queda de bexiga, preparo de parto, a questão da dor na relação. Então, tudo que for mais focado, assim, a musculatura, a sensibilidade, ao orgasmo, a prazer, né? Libido é bem multifatorial, não é só um exercício que vai resolver, bom que fosse, né? Então, tem toda a parte psicológica, hormônios, né? Mas focado em excitação até o orgasmo é comigo mesmo. Ah, então você realmente ajuda a mulherada... A gozar. A gozar. Ah, que objetivo nobre esse, né? Ah, é muito bom, eu sou muito feliz com o meu trabalho, realizada. Música